De volta a nossa central e agora pra libertar sua traquinagem. Vamos ver só o talento que a gente encontra hoje. Roda aí! Essa rua no bairro de Pinheiro, São Paulo, é muito famosa por concentrar várias lojas de instrumentos musicais, músicos e também os aspirantes, né? Por aqui você pode trocar uma ideia com quem realmente manja do assunto, levar um baixo novo pra tocar com a sua banda ou ainda, se der sorte, trombar a qualquer momento, em qualquer esquina, com algum grande talento da música, mas que não seja conhecido pelo grande público. E é exatamente isso que eu vim fazer hoje aqui na rua Teodoro Sampaio. Encontrar alguém inspirador, um talento que liberte a sua traquinagem e eu acho que eu já avistei alguém ali. O que você tá trazendo aí, meu querido? O Pet. Ô, dá uma palhinha pra gente. Por favor, você tem cara de baixista. Não tem como mandar um grito daqueles de metaleiro aqui pra câmera, pra galera? Eu tô procurando talentos aqui na rua Teodoro Sampaio, eu quero saber se vocês tocam alguma coisa. Tocamos. O que vocês tocam? Eu toco guitarra. Então, improvisa um air guitarra aí, eu quero ver. Eu seguro pra você, vai fundo. Você toco o quê? Toco bateria. Então, acompanha o cara aí. Você toca a blusa, velho? Come on, I love you. Liberte a sua traquinagem na Teodoro. Eu não aguento mais, cara, eu não aguento mais. O dia inteiro andando, a perna já tá doendo Não acho ninguém Vê esse violão, cara Oi Oi Tudo bem? Tudo Prazer, eu sou o HB Trisha Trisha? Que chique Obrigada Seu nome é Trisha mesmo? Não, meu nome é Patrícia, na verdade Trisha é um ateliê Entendi isso Ok, pô, eu tô a caça de pessoas nas ruas Que tem algum talento, algum dom E eu vi você com esse violão, acho que não é à toa Todo estiloso, com o solzinho colado E eu queria pedir pra você tocar uma música, pode ser? Com certeza Eu quero te dizer Mas meu coração não me deixou Eu quero te dizer Mas meu coração não me deixou Tudo que eu tenho que saber é tudo que eu tenho que saber E vem cá, quem que fez essa música? É muito linda. Na verdade, eu fiz. Você que fez a música? Tô apaixonado de verdade, gente. Como assim? Mas você tem uma banda? Tenho. Como chama? Made in Mars. Made in Mars. Muito bem. Então você quer viver de música, né? Com certeza. Então, muita sorte aí no seu caminho. Se você quiser meu telefone, depois eu te passo. Porque, galera, é isso aí. Liberte a sua traquinagem. Encontrei um talento, um bom. Uma pessoa que manda muito bem. E é uma gatinha. Então, ó, você fique ligado. E saia com o seu violão andando pelas praças do Brasil. Porque os Knickers podem te achar pra você libertar a sua traquinagem. Então, é isso aí. Toca mais uma agora. Só pra mim. Gente, tá bom? Tá? Ó, galera, fiquem espertos. Porque a qualquer momento a gente pode descobrir o seu talento. Ou então o HD pode te paquerar em algum lugar no meio da rua, né? Tô super aí, né, mulherada? Bom, mas fiquem ligados que a gente vai pra um intervalo. E daqui a pouco tem Parada Knicker e Conexão Knickers. E daqui a pouco tem Parada 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 Knickers.